E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits. Vou mostrar as atualizações da conta, que é o seguinte. O lutador já tá no level máximo. Eu torrei as minhas pratinas, porque eu não queria ficar esperando. Ontem tinha promoção dos 25%. E eu peguei aqui as armas dele já estavam no máximo. Agora o lutador já tá no level máximo. Não tem mais o que evoluir. Então eu vou dar uma juntada nas platinas até pelo menos uns 2 mil. E depois eu vejo qual titã eu devo focar. Então qualquer coisa comentem, deixem nos comentários. Qual titã vocês querem que eu up ou compre? Se eu melhore o Minus, o Nodens ou o Sirius, entendeu? Eu gostei do Nodens, né? Aí talvez eu tô pensando em o Paul Nodens, ou talvez o Kid, eu não sei. Ou eu compro um titã novo, né? Tipo, Arthur eu não quero. Eu queria pegar o seguinte. Eu queria pegar o Muromets. Ainda não dá pra comprar o Eider também não dá. Sirius eu já tenho. Eu queria o Hulk talvez, né? Esse Newton. Talvez até que Newton é interessante pra levantar os inimigos, né? Mas eu acho que esse Newton eu vou ganhar de graça no futuro. Então eu não sei. Talvez eu acho que eu tava pensando em comprar o Muromets no futuro, né? Mas eu não sei. Então qualquer coisa comentem. Então eu já tenho um titã no level 150, no level top das galáxias. Eu tô upando o Imurge pra level 12. Será que eu gasto? 200 e pouco. Vou gastar. Vou mudar ele pra... MK2. Então eu já temos o Imurge. No MK2, tá? O próximo que eu vou focar. Eu tô entre o Opion ou o Crysis. Acho que eu vou dar uma ocupada no... Ah, caraca, velho. Eu vou botar... Já que eu tenho promoção do 40%, Eu vou colocar o Imurge pra level 2, né? E terminando isso aqui eu vou botar... O Crysis ou o Opion pro... O pão dos dois. Ok? O que é mais? Agora eu tenho aqui... Esse aqui eu vou gastar. Vamos ver aqui. Vamos abrir os presentinhos. Componentes. Mais componentes. Mais componentes. Mais componentes. Espeto. Eu não gosto dessa arma do Espeto. Porque a distância dele é muito curta. Ganhei mais um Opion, cara. Ah, cara. Eu já tenho Opion. Eu vou vender. Casipro. Ah, cara. Eu já tenho Opion. Keeper. eu ganhei mais uma heroína acho que eu já tenho ela e vamos abrir esse super ultra mega pica das galáxias vou ver se ele me dá um robô novo com um herói não sei vou ver que ele vai me dar um robô um piloto novo ela é de que o robô o chocoshi interessante belezinha eu gastei esse aqui eu vou juntar mais platinas para depois a um dia o 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 oa o o o o o o fo o tentando fazer essa missão mas o jogo zoeiro né tipo por mais o que eu jogue bastante ele no começo lhe dá bastante depois ele começa regular a frequência da última vez nem nem fiz essa missão porque tipo o jogo estava bem trolando não sei se ele vai fazer uma coisa Não sei gente, então vamos fazer aqui a primeira gameplay sem enrolação. E depois da testo... e o botão de cumprir, se não é escolar. Esse cara é um aqui. O que é isso? 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 Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui eu tô em limite emoldito Eu pode avaliar o Afora Ele pode acessar Ah pleased Ele pode acessar Ele pode acessar Ele pode acessar Ele pode acessar O nosso domínio é um jogo muito engraçado, vamos ter que dar uma evoluída, um suporte muito bom. O nosso domínio é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom. O nosso domínio é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom. Não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom. Não é um suporte muito bom. Não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom. Não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom. Não é um suporte muito bom, mas não é um suporte muito bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?